E aí, meu povo, tamo de volta pra mais um vídeo do Lerbici, aqui é o Rubens, e vamos lá, porque hoje é um vídeo onde eu vou mostrar as minhas metas de leitura. Assim, meta... vamos falar que é o que eu quero ler, vamos falar que é a certeza que eu vou conseguir ler, mas eu acho que é bem possível, viu? Então, metas de leitura, o que eu pretendo ler nesse mês de abril de 2024. Separei possíveis leituras, não é muita coisa aqui, tem um calhamaço aqui, mas de resto, tudo livro tamanho normal. Então, vamos lá, logo depois da abertura? Pois é, meu povo, separei aqui, então, uns livrinhos bem legais aqui, que eu quero ler nesse mês. Tem um que eu vou deixar por último aqui, porque esse um aqui não é o livro todo, são só alguns contos dele, mas são, no total, um, dois, três, quatro, cinco livros. Mas antes, perfuminho do dia, e eu vou repetir o perfume do nosso último vídeo, que é o essencial da natura, o essencial tradicional. Lembra que eu falei pra vocês, né, que eu tinha o refil aí, ó, enchi ele, o refil bonitinho de novo aqui, e eu quero usar ele de novo, porque, gente, o clima tá perfeito, tá fresquinho, eu tô gravando na parte da tarde, então, não tá mais friozinho quanto é de manhã, geralmente. Mas ainda assim, tá aquele clima tão gostoso, aquele clima fresquinho, outonal, que a gente gosta, que eu quero usar de novo esse aqui, perfume floralzão, perfume, assim, levemente adocicado, mas muito floral, e não é aquela flor antiga, aquela flor de vovó, não. É uma flor bem jovial, uma flor bem romântica. No último vídeo lá eu falei pra vocês, mas é aquela flor mais gostosa, assim, aquela flor, assim, que você cheira, parece que você tá num campo florido. Ah, que delícia que é. Então, um perfuminho maravilhoso. E, recadinhos, então, primeiro, participem, por favor, gente, do nosso grupo de apoiadores do Lervicia. No nosso grupo de apoiadores do Lervicia, vocês vão ter diversas recompensas, tem vários valores lá pra vocês escolherem, tem diversas recompensas, e uma delas, que é a que eu recomendo mais, que é a de 30 reais, vocês vão fazer parte do nosso seleto grupo Almas Velhas, que lá a gente se une pra poder bater papo, a gente faz leituras em conjunto todos os meses, lá eu posto vídeos e filmes e coisas muito antigas, fora de catálogo, fora da... que nunca foi lançada aqui no Brasil, coisa muito velha, e eu vou começar, nesse mês, a fazer a leitura, vou gravar em audiobook, todas as semanas, um capítulo do livro Os Estranhos, do Stephen King. Vou pegar aqui pra vocês, vou mostrar pra vocês, que é esse livrão aqui, que tá raro, gente, esse livro até hoje não foi relançado aqui no Brasil ainda. Tá raro, é gigantesco, e esse mês já começa as leituras desse livro, que eu vou postar todo mês um capítulo, todo mês não, toda semana um capítulo lá. Se o capítulo for muito pequenininho, eu posto mais, porque ele tem, ele divide em partes e tudo mais, mas por exemplo, só pra mostrar aqui pra vocês, ó, aqui ó, um, um, começa, né, um, aí vamos ver aqui, aí dentro do um, tá vendo? Tem vários númerozinhos, um, dois, porque são pontos de vista de personagens diferentes. Então vamos ver até onde que vai o dois, capítulo dois em si. Olha lá, ó, um tá aqui e começa na página treze, aí o dois já está aqui e começa na página vinte e seis. Então são, não sei fazer conta, gente, treze páginas? Treze páginas é um tanto bom pra uma semana, né? E se o povo gostar muito, eu posso postar até mais de um capítulo por semana, afinal o livro é enorme, né? Se engajar bastante aí. Então vamos fazer parte aí do Apoiadores do Lervicia, vai ficar aqui embaixo, no nosso primeiro comentário fixado, o link do Apoia-se. E vai ser muito bem-vindo, qualquer tipo de apoio, você pode apoiar essa categoria que eu tô falando pra vocês, mas tem outras categorias mais baratas que vocês podem apoiar. E já fica o meu agradecimento do fundo do meu coração a todo mundo que apoia. Muito obrigado, gente, vocês ajudam a manter o Lervicia sempre em pé, sempre firme e forte aqui. Segundo, se você não consegue apoiar o Lervicia financeiramente, então quando você for fazer suas comprinhas na Amazon, compra pelo link do Rubens. Vai ficar também fixado aqui no primeiro comentário o meu link geral da Amazon. Você pode comprar qualquer coisa na Amazon pelo meu link. Comprando qualquer coisa, não vai mudar em nada pra vocês o preço final, mas vem uma pequena quantia pra mim. É uma porcentagem bem pequenininha, mas de grão em grão, a galinha vai enchendo o papo. Então vem uma pequena quantia no final do mês pra mim que me ajuda muito com gastos com energia, com computador, com esse tipo de coisa, porque não é só gravar, né? Você tem que sentar, tem que gravar, tem que editar, tem que renderizar, demora pra renderizar o computador, meu computador mesmo tá precisando de reparo porque eu tô com uma peça antiga, véia. Eu quero muito investir no microfone porque o som da minha câmera já não está tão bom assim. Então tudo isso vem do dinheiro de apoiadores e do dinheiro que vocês usam, que vocês gastam na Amazon e vem a porcentagemzinho pra mim. Então comprem pelo meu link, deixa o meu link da Amazon salvo no seu favorito e tudo que vocês for comprar, pode ser coisinha pequena, pode ser, sei lá, você quer comprar um sachêzinho pro seu gatinho, compra lá, mas usa o meu link que vocês me ajudam muito, muito, muito. E já também agradeço a todo mundo que compra pelo meu link. Brigadão, gente. E terceiro, se você quer presentear o Rubens, agraciar o Rubens, agradecer o Rubens por esses 14 anos de ler vicia, então vai estar aí também fixado no primeiro comentário a minha lista de desejados, a minha lista de presentes, a minha wish list lá da Amazon com todos os livros que eu quero ler e que eu quero trazer aqui pro canal. Tem vários livros lá de diversos gêneros, vocês podem mandar aqui, que eu vou receber com muito amor, com muito carinho e vou fazer vídeo aqui pro canal, tá certo? E aí embaixo tem uns outros links também, tem link pras minhas redes sociais, tu quanto é rede social, eu acho que eu só não tô no Twitter só, mas tem tudo aí, inclusive a rede da Dancinha, que eu faço conteúdos diferentes lá, falo de livros também, mas de uma maneira bem diferente do que eu falo aqui no YouTube. Tem, tu quanto é rede, tem meu e-mail pra contato, então dêem uma olhadinha aí, tá bom? Tem meus livros pra poder vocês comprarem, pra quem não sabe, o Rubens é escritor, então tem meus livros aí embaixo pra vocês comprarem, então dêem uma olhadinha aí, tá bom? Então, vamos lá falar do que interessa, que são as leituras. Eu separei, então, como eu falei pra vocês, cinco livros e um livro de contos. Cinco romances e um livro de contos. Então, vamos começar com o livro de contos. Eu vou dar andamento na leitura do Fantasma Goriana, deixa eu mostrar de cá. Fantasma Goriana, antologia de histórias de aparições, espectros, rede-vivos, fantasmas e etc., selecionados pelo Jean-Baptiste Benoit Herrier, que é uma publicação em parceria entre a editora Clepsidra e a Etia pra coleção Imaginário Gótico. Eu tô utilizando os contos deste livro aqui pro nosso quadro Meia Noite à Hora Gótica, inclusive, foi semana passada, esturdi aí, eu fiz um vídeo dele com o conto à caveira, vou deixar aí nos cards pra vocês assistirem, baita conto, gente. Então, vou continuar a minha leitura do Fantasma Goriana, pra trazer mais vídeos pro nosso quadro Meia Noite à Hora Gótica, que tá muito bom esse livro, gente. Então, vamos continuar. E olha essa capa, gente, que coisa mais linda, mais luxuosa, que coisa mais... É uma obra de arte, né? Incrível, incrível, incrível. Então, livraço aí. E já vou mostrar um aqui pra vocês, porque a gente já não tá no comecinho do mês mais, né? A gente já tá na segunda semana do mês. Então, como eu comecei a ler esse livro no comecinho de abril, e já terminei no comecinho também, se eu não me engano, eu comecei num dia e terminei no outro, eu já vou mostrar aqui já, porque ele foi meta do mês. Eu não esperava acabar antes de gravar o vídeo, mas eu acabei. Que foi, então, O Senhor da Chuva, do André Bianco. Esse livro aqui, ele faz parte da série vampiresca do André Bianco, do 7, mas você pode ler tanto ele primeiro, quanto ele segundo, quanto ele terceiro. Porque a gente já tem o 7, você tem o sétimo e você tem esse aqui. Então, tanto faz a ordem que você lê ele. Se você lê antes do 7, se você lê depois do segundo livro, que é o sétimo, eu li depois do segundo livro, que foi o sétimo. Eu li o 7, eu li o sétimo e agora eu li o Senhor da Chuva. Inclusive, eu fiz resenha pra esses dois, o 7 e o sétimo. Vou deixar aí em cima o link pra vocês assistirem. E agora, eu já terminei, já li em dois dias, o Senhor da Chuva, tá? Pra sair resenha dele aqui no canal. Então, meta batida já, já comecei com a meta batida já. Continuando aqui, então, outro que eu tô quase pra poder bater a meta, é esse daqui, que eu estou lendo em conjunto com a minha amigona Pathy, do Itinerante Books, que é o Identidade Roubada, o novo lançamento da Nora Roberts. Saiu pela Bertram Brasil, que é um selo da galera Record, da editora Record, né? Livrão, livrão, livrão. Olha pra vocês verem, tô quase acabando. Falta, vamos ver que página que eu tô aqui? Tô na página 339, de 488. Então, eu não sei fazer conta de cabeça não, eu não sou de exatas. Mas falta pouco, falta pouco. Então, eu vou acabar ele muito rápido. Tá um livro incrível, vai sair resenha também. É um thriller muito bom. E a Pathy também tá gravando um diário, um vlog diário de leitura dele. Se ela não lançou ainda, ela tá pra poder lançar. Mas aí, então, mais um livro. Aí, esse aqui, então, falta acabar. Então, um livro já foi. Então, fechamos ali. Então, vamos dizer que esse aqui é o primeiro que eu tenho que ler completo. Já tô quase. Um. Sobram três aqui. Outro livro que eu também tô quase acabando. Pode pra vocês verem. Eu tô com duas leituras quase acabando já. Que é o terceiro volume da coleção Crônicas do Reino do Portal, da Simone Odete Marques. Arena do Tártaro. Essa aqui é uma série de fantasia. Maravilhosa, incrível, incrível. Eu já li o primeiro volume, já li o segundo volume, já tinha lido o terceiro volume no ano passado. Mas, como eu li e eu parei, eu resolvi pegar ele pra poder reler, pra eu poder dar continuidade à série e ler o quarto volume. Porque eu quero fazer um vídeo da série toda, como um panorama. A série tem seis volumes. Magistral, gente. Muito, muito boa. Então, eu peguei ele pra poder reler. Eu comecei a releitura dele no finalzinho do mês passado, do mês de maio. Reli bastante. E tô continuando agora, em abril. Então, olha lá. Falta bem pouquinho também. Deve estar faltando umas cento e pouquinhas páginas. Falta bem pouquinho. Bem pouquinho. Falta cento e... Cento e quinze páginas pra eu poder ler. Então, falta muito pouco também. Então, mais um aí. Esse aqui, sendo o segundo livro, então, que eu tenho que ler completo. Terceiro livro que eu tenho que ler completo é esse daqui. Esse daqui tá me assustando, porque esse aqui é um calhar macho. Mas eu quero muito, 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 muito ler ele. Porque, pra quem me conhece, sabe que eu amo. Poderes das Trevas, de Bram Stoker. Gente, essa aqui é nada mais, nada menos, que a versão ampliada e publicada em raríssimos e pouquíssimos países do mundo, de Drácula. Correm os boatos aí de que essa aqui é a verdadeira versão sem cortes de Drácula. Que o Bram Stoker queria realmente publicar. Tem esses boatos aí. Essa aqui, então, é uma edição entre a Clepsidra, a Ex Máquina. E eu sempre esqueço qual é o símbolo dessa editora, dessa outra editora aqui. Qual que é o nome dela? Eu não reconheço pelo símbolo. É a Sagarana Forlag. Isso. Então, edição magistral, de luxo, muito bonita. Todos os livros que eu tô falando aqui, eu vou deixar os links aí embaixo, viu, gente? Se você encontra na Amazon, tá aí embaixo. Se você encontra no site da editora, também vai tá aí embaixo, tá bom? Igual. Esse aqui você encontra no site da editora. O da Simone também você encontra no site da editora. Os diversos outros que eu mostrei aqui, tirando o Fantasma Goriana, você encontra na Amazon. E eu quero muito ler esse livro. Ele tem quase 600 páginas, mas tá incrível, incrível, incrível. E o que me assusta é porque ele é um livro de duas colunas. Então, tem quase 600 páginas, mas é o dobro de texto. A gente só fala, se a gente fosse presumir que essas duas colunas, cada coluna seria uma página, pode falar, então, que a gente tem 1.200 páginas aqui. Mas, então, no comecinho do mês, eu tô com dois livros ali que eu tô pra finalizar, então, eu tenho certeza... Ah, não vou falar que eu tenho certeza, mas eu tô confiante de que eu consigo terminar ele. E eu sei que esse aqui é um livro que eu sei que está muito ansioso pra sair vídeo dele aqui no canal. Então, vou me esforçar. E o quarto livro que eu tenho que ler completo e último é esse daqui, que é a nossa leitura desse mês do nosso clube Almas Velhas, que é o clube dos apoiadores do Lerbe Seer. Vamos começar a ler a trilogia Bill Hodges, do Stephen King, nosso querido King. Vamos começar, então, Mr. Mercedes. Esse livro eu já li ele há uns três anos. Eu comprei em 2016. Se não, não marquei quando é que eu li. 2018. Nossa, faz tempo. 2018. Já fazem seis anos que eu li ele. E eu não li as continuações ainda. Então, eu vou reler ele e a gente vai ler junto lá no nosso grupinho. A gente vai ter bastante conversa, vai ter live de discussão dele. E a gente vai ler um por mês, então, da trilogia Bill Hodges, do Mr. Mercedes. E, ah, esse livro é tão bom, gente. Ele não é tão grande assim, não. Ele tem 393 páginas, quase 400. Mas é um livro de rápida leitura. E é um livrão, gente. Livrão, livrão, livrão. Então, é isso, meu povo. Esses são os livros que eu quero ler nesse mês de abril. Deixa eu pegar aqui, só para você fazer um balanço. Então, são quatro livros completos, sendo dois deles próximos de finalizar. Dois livros que eu tenho que começar. Esse aqui já foi. Então, concluída. E esse aqui eu quero ler mais uns dois contos para poder trazer para nosso quadro Meia Noite à Hora Gótica. Então, resumindo, são dois livros para finalizar. Nem é metade, é pouquinha coisa, 100 páginas cada um. E dois livros completos para poder ler. Então, eu acho que dá tempo sim, né, gente? Dá tempo sim. É só o Rubens pegar firme que dá tempo sim. E é isso aí, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Deixem o dedão para cima aí. E até o nosso próximo vídeo, por favor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.